DJ Rildo Marley E eu mandei mensagem no seu celular, amor Por quê? Por quê? Eu mandei mensagem no seu celular, amor Por quê? Por quê? Eu mandei mensagem no seu celular, amor Falando de nós De nós Abre daí Tu me odeia Então pega essa porra e me bloqueia Abre daí Tu me odeia Então pega essa porra e me bloqueia Eu mandei mensagem no seu celular, amor Eu mandei mensagem no seu celular, amor Por quê? Por quê? Eu mandei mensagem no seu celular, amor Falando de nós De nós Abre daí Abre daí Abre daí Tu me odeia Então pega essa porra e me bloqueia Eu mandei mensagem no seu celular, amor 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 E me queira fazer bem E pra sempre ser feliz Com você eu quero amar Vou te amar Eu quero só você Eu quero só você Você é o amor da minha vida E pra sempre vou te amar Com você quero ser feliz E pra sempre vou te amar Vou te amar Eu quero só você Eu quero só você Chama o aparelho ao vivo É pra qualquer coração Eu encontrei um novo amor E me queira fazer bem E pra sempre eu vou te amar Mas eu quero só você Vou te amar Eu quero só você Eu quero só você Chama o aparelho ao vivo Chama o aparelho ao vivo Chama o aparelho ao vivo Mais uma nossa pra tocar no coração E esse amor está em mim Mas eu sei que um dia você vai voltar Pra mim, só pra mim E esse amor não tem fim Eu vou te amar, não vou te esquecer Mas eu sei que um dia você vai voltar Pra mim, só pra mim E esse amor não tem fim E esse amor não tem fim Eu vou te amar, não vou te esquecer Mas eu sei que um dia você vai voltar Pra mim, só pra mim E esse amor não tem fim E esse amor não tem fim Amor não vá Não me deixa aqui Eu construí você, você de mim É um amor que não tem fim Eu construí você, você de mim Olha meu amor Amor não vá Não me deixa aqui Amor não vá Não me deixa aqui Eu construí você, você de mim É um amor que não vá É um amor que não vá É um amor que não tem fim Eu construí você, você de mim Olha meu amor Eu construí você, você de mim Olha meu amore Eu construí você, você de mim Eu construí você que não vá Não me deixa aqui, amor, não vá Não me deixa aqui Mais uma pra você Pra trocar no coração Chama Mais uma pra você Pra trocar no coração Se você se lembra do beijo que você me deu Naquela noite eu também beijei você Mas só que eu estou apaixonando Você está perto de mim Amor Me dá o seu coração Amor Não desligue o telefone Amor Isso é tudo que eu sonhei Amor Me dá o seu coração Se você se lembra do beijo que você me deu Aquela noite eu também beijei você Mas só que eu estou apaixonando Quando você está perto de mim Amor Você é tudo que eu sonhei Amor Me dá o seu coração Amor 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 Você mentiu pra mim, amor Você pere o meu coração Amor, amor Você mentiu pra mim, amor Você pere o meu coração Amor, amor Você pere o minha paixão Amor Mas se pere o meu amor Tirou Amor Eu nunca podia esquecer Amor Você pra mim foi meu amor Uou, 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 uou Uou, uou, uou Você mentiu pra mim, amor Você feriu meu coração, amor Você feriu minha paixão, amor Mas se quiser o meu amor, te dou, amor Eu nunca vou te esquecer, amor Você pra mim foi tudo amor Você feriu meu coração, amor Falando de amor Eu nunca vou te esquecer, amor Eu nunca vou te esquecer, amor E quando queria você, meu quer Agora é tarde pra voltar atrás Eu não te quero mais E quando queria você, meu quer Agora é tarde pra voltar atrás Eu não te quero mais Eu não vou chorar Sem você aqui Não vou sofrer Sem você aqui Não vou chorar Sem você aqui Não vou sofrer Sem você aqui Apaga o meu número do seu celular Eu não te quero mais Apaga as minhas foto Do seu celular Eu não te quero mais Apaga o meu número Do seu celular Eu não te quero mais Apaga as minhas foto Do seu celular Que eu não te quero mais E quando queria você não quis Agora é tarde pra voltar atrás Eu não te quero mais E quando queria você não quis Agora é tarde pra voltar atrás Eu não te quero mais Eu não vou chorar Sem você aqui Não vou sofrer Sem você aqui Eu não vou chorar Sem você aqui Não vou sofrer Sem você aqui Apaga meu número do seu celular Eu não te quero mais Apaga minhas fotos do seu celular Eu não te quero mais Apaga meu número do seu celular Eu não te quero mais Apaga minhas fotos do seu celular Eu não te quero mais Eu não te quero mais Mais uma nossa Naquele tempo foi bom demais A gente se conheceu Foi naquela escola Tudo que fizemos foi bom demais Tudo que passamos foi bom demais E tome amor no seu coração E tome, tome amor E tome, tome amor E tome amor no seu coração E tome, tome amor E tome, tome amor E tome amor no seu coração E tome, tome amor E tome amor no seu coração Aquele tempo foi bom demais A gente se conheceu foi naquela escola Tudo que fizemos foi bom demais Tudo que passamos foi bom demais E tome amor no seu coração E tome, tome amor, e tome, tome amor E tome amor no seu coração Olha que tome, tome amor, e tome, tome amor E tome amor no seu coração E tome amor no seu coração E tome amor no seu coração Eu encontrei um novo amor E me queira bem, me dê valor E faça o que você não fez No meu coração Minha paixão Chama por você Meu coração Te chamo de bebê Minha paixão Chama por você Meu coração Te chamo de bebê Eu encontrei um novo amor Que me queira bem, me dê valor Que faça o que você não fez No meu coração Eu encontrei um novo amor Que me queira bem, me dê valor Que me queira bem, me dê valor Que me queira bem, me dê valor Que faça o que você não fez No meu coração Minha paixão Minha paixão Chama por você Meu coração Te chamo de bebê Minha paixão Chama por você Meu coração Te chamo de bebê Eu encontrei um novo amor Eu encontrei um novo amor Que me queira bem, me dê valor Que faça o que você não fez No meu coração Eu encontrei um novo amor Que me queira bem, me dê valor Eu encontrei um novo amor Eu encontrei um novo amor Eu encontrei um novo amor Que me queira bem, me dê valor Eu encontrei um novo amor